Boa noite, embaixador. Boa noite, pai. Boa noite, senhor. Embaixador, retomando um pouco o tema da questão de autoritarismo e democracia, nós vivemos um período muito ruim para a democracia, de regressão. Por nós, eu digo nós, o mundo. No mundo inteiro, a gente vê uma regressão democrática. Menos democracias hoje do que havia 15 anos atrás. Democracias consolidadas, como Estados Unidos e países europeus, têm sofrido uma deterioração da qualidade da sua democracia. E agora nós temos os dois autocratas mais poderosos do mundo, o Putin e o Xi Jinping, que estão numa espécie de uma aliança. Estão próximos, como nunca tiveram, China e Rússia, ou pelo menos no passado recente. E agora, prospecto de uma guerra com a questão da Ucrânia. Como é que o senhor vê, num exercício de futurologia, o mundo daqui a 15, 20 anos? O senhor é um otimista ou um pessimista? Essas tendências, elas apontam para quê para o futuro? Eu sou um otimista por natureza, pode. Portanto, eu vejo essa situação que é triste, é preocupante, mas com uma ponta de esperança. Porque eu acho que o autoritarismo populista tem sido um mal para os países. Veja a situação de Trump nos Estados Unidos. O que ele fez nos Estados Unidos é coisa que eu jamais teria imaginado das outras vezes em que servi nos Estados Unidos. E a mesma coisa aqui no Brasil. Quer dizer, o populismo autoritário faz mal. Mas, por outro lado, a sociedade brasileira se uniu. Você acompanha os temas relativos ao clima. A sociedade brasileira teve uma presença na COP26 muito importante. Ela falou pelo país e ela está sinalizando o caminho. As instituições brasileiras mostraram uma resistência maior do que se poderia esperar. E olha que não foi por falta de Bolsonaro tentar diminuir ou atacar as nossas instituições, Mas elas reagiram. O Congresso reagiu, a Academia reagiu, o Supremo reagiu. Então, nós estamos vendo, ao lado de uma grande crise institucional da democracia, nós estamos vendo uma sociedade muito vibrante. E que está tomando as rédeas dos movimentos políticos e sociais por ausência do Estado. Veja, quem é que falou pelo país na COP26 não foi o representante do governo, foi a sociedade. Então, eu acho que isso está ocorrendo em outras partes do mundo também. E eu espero que isso vá trazer de volta uma democracia mais forte. E, ao mesmo tempo, uma capacidade de trabalhar, sociedade. E...